Fala time de profissionais, aqui é o Digão da Loja do Profissional. Sempre pergunta para mim, Digão tem algum produto bom para remover manchas em vidro? Chegou o momento, chegou a hora, eu vou apresentar para vocês um produto aí top de linha no mercado de um fabricante italiano que se chama Belizone. O produtinho Vitrolux, o nome mesmo já fala, vidro, tá? Esse produto aí, ele é excelente para remover manchas em vidro. Aquela marquinha de chuva ácida, aquela calcificação que fica no vidro. E às vezes você vai fazer uma limpeza no vidro, no box, no cliente, vai fazer uma diária lá, você passa, passa a detergente e não desenrola. O diferencial desse produto é justamente que ele não é ácido. Então se respingar na espadrinha do box, respingar no piso, não tem problema nenhum. Esse produto, ele age por abrasão. Digão, é muito difícil utilizar ele? É muito fácil. Primeiro de tudo, você precisa daquela esponjinha mágica. Se não tiver aquela esponjinha mágica, aquela branca, você pode utilizar uma fibra macia branca, tá? O pacotinho aí vem consigo da 3M, que é excelente. Esse produto, igual eu te falei aí, ele age por abrasão. Então eu vou colocar 5 a 10 ml a cada 40 a 50 centímetros quadrados. E vou fazer a espregação manualmente. Quando eu estiver fazendo a espregação, ver que está secando o produto, adiciono um pouquinho de água só para umedecer, né? E continuo fazendo a espregação. Depois de no máximo 5 minutinhos que eu fiz a espregação, eu utilizo uma estopa, ou se não, utilizo um pano de microfibra para tirar o excesso. Aí você vai ver a mágica acontecendo com os produtos belizônicos. Depois que você tirar o excesso, você vai ver que o vidro vai ficar cristalino. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto E eu sempre falo, o importante é você agregar o serviço na casa do cliente. Se você antes fazia só limpeza, agora você vai fazer uma remoção de mancha do vidro e deixar esse vidro aí totalmente cristalino. Olha que legal e olha que boa essa dica do Digão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço do Digão aqui da Loja do Profissional.